Vamos lá Nada no meio, nada no meio Tô de boa, tô de boa Tô jogando no fundo eles, tá? Uhum Tem meio agora Tu tem granado pra jogar no ar, né, Uluri? Tem Tem fundo aqui Tem meio Puxa no meio aqui Varanda Varandinha Peguei varanda Mais um varanda Mais um varanda Passou, voltou, caiu da estrada Parece que tá fundo Tem sniper no outro, né? Varanda ainda, varanda A gente usa o ar, o outro tá fundo Deixa ele entrar bom 20 segundos Vou fazer ele aí, Uluru Beleza, mais fundo Isso, eu tenho smoke Não, não tem não Não tem, não tem Ei, TT Peguei Passou Bora, rapaziada Maloqueira, só a vida é securada Maloqueira Peguei novo Eu vou fazer smoke, tá? Fica na direita, ele tá fazendo Muita HE Piscou Tem atrás de trator Mais dois Vai atrás de trator Vai atrás de trator Pode passar, vai Vai ruxar, tá? Olha meio, olha meio Mocou três Passou fundo, bombeado Tem um escuro Tem um escuro Eu escutei ninja, velho Tá na azul Caminhão do que era Se quiser pegar aí Vai aí Vai aí Calão Eu não imagino morrer na granada Eu morri Eu morri Mas te tecou muito Meio 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 Pode ser para essa rápida Aí não tô entrando Não entrando Não entrando Não entrando Não entrando Não entrando É bem É bem Tem um meio aqui Não entrando Meio Pode estar escuro Vou entrar na janela ou entro Entre a porta Entra a gente Caixa gorda Beleza ja era Já era Que deu no bloco Beleza Beleza Vamos conversar Não 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 Eu passo bem então Eu passo bem então O jogo tá bugando Três! Três caminho da morte Vai ser varanda Cadê o Gabriel Maschal? Tô pronto, tá? Tá Deixa que eu faço Tem rampa-ampa Arrampo a meio. Peguei meio. Ajuda aqui, meio, meio, meio. Mais um pouco. Subiu o B, subiu o B. Aí, passou. Trou B, né? Passou um pegado. Pegado. Não dá cara a meio. Fiz aqui a meio. Já passou por meio, tá? Arrgei o cara, velho. Tá, só mira a janela. Vou vai em meio, meio. Entrou meio. Partiu, partiu. Janela do B, Marcelo. Parado. Meu Deus, bem na porta. Merda, velho. Fica ter jogado um pouquinho mais rápido, mano. A militia é ímpar já, né? Nossa! Boa, boa, boa. Isso aí. Vai bem, vai bem. Boa, moleque. Vai direto, né? Meio fundo. Pode pedir. Meio nada. Batei fundo. Meio agora, meio agora. Meio agora. Um meio. Vamos dominar fundo agora? Nós três? Três. TK do doce, TK do doce. TK do doce, TK do doce. Feio meio. Fiz, fiz a doce. Fiquei fundo. Tô mirando varanda. Bora comer a base deles, mano. Bora, bora. Você tem um. Tem info do outro, velho. Vou buscar. Deixa aí na frente. Tô com a minha, Alex. Provavelmente pode estar escuro baixo, mano. Pode estar escuro, pá. Vamos, Recton. Vou de merona. Vou de merona. Vem, 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 vem. Tô escuro. Tô indo, tô indo. Tô indo. Fica meio ali. Foco, foco. Vai, vai. Uma HE fundo. Duas HE fundo. Errei até HE. Tô lá. Três graus. Vamos jogar varanda, HE. Vai fazer HE varanda. Três graus na fundo. Vamos fazer. Vamos fazer HE aqui. Tô segurando a minha. Mais uma HE. Vai passar a rampa, spain. Meio nada. Smocou? Vi já. Três graus no fundo. Meio, ragei muito meio. Altar, altar, altar. Ué? Fica no caminhão, Marcelo. Caminhão, caminhão. Meio, meio. Vai subir varanda, vai subir varanda. Fecha, fecha. Varanda, rapaziada. Tô matando varanda. Varanda eu mato. Altar, altar. Altar no fundo. Até cada um, cara. Dois varanda, dois varanda, dois varanda. Dois varanda, dois varanda. Avançado? Avançado. Foi menos. No ninja. Varanda voltou. Voltou no varanda. Ninja. Boa, Marcelo, caralho. Porra! Guys, o risco vai ter um beijo. Prepara o rete, qualquer coisa. Eu vou ficar mais pro CT, então. Eu faço a coisa, porque eu cago. Meio tem, meio tem, meio tem. Três. Com muita granada. Pode ter varanda rápido. Pode ter varanda rápido. Pode pedir granada. Não sei como seja, combinem. Tá. Meio. Não vou ser, tá? Eu não chego meio. Eu não jogo meio rio. O cara quer subir varanda aí. Peguei muito. Peguei meio. Mais meio, mais meio. Peguei meio. Vou ficar de meio aqui. Bora comer junto. Meio, meio, meio. Mais um meio, mais um meio. Mais um meio, mais um meio. Mais dois, mais um meio. Tira a cara, tira a cara. Voltou, foi pro fundo. Sniper foi fundo. Eles vão jogar baitando um outro. Uhum. Meio. Caliza. Subiu varanda, será? Pode subir varanda. Varanda um. Mas tem varanda um. E fundo. Fundo agora. É sniper. Avançou, avançou, avançou. Boa, moleque. Joga a B lá, o Rang. Essa daí vai ter B agora, mano. Quer que eu smoke, não? Eu jogo meio. Eu smoke, não. Tem granada, isso que é foda. É, mano. Não pescar meio. Vai ter pescado. Granada fundo. Três granada fundo. Três granada fundo. Vai ir. Não peguei. Não peguei. Tem que jogar aqui pro B aqui? Tem um B aqui? Não, não. Tem fundo. Tem fundo. Acho que é poaço aí, velho. Ai, show, show aí. Rampa. Corta. Laguei o B, laguei o B. Mais dois, mais dois. Dois rampa, mais um não quero. Dois rampa, dois rampa. Mais um. Mais um, tudo bom. O caminhão, o caminhão. O caminhão, o caminhão, o caminhão. Smokei, o caminhão. Rato no rampa, rato no rampa, rato no rampa. Rato no rampa, rato no rampa. Dentro da bomba. Rato no rampa, rato no rampa, rato no rampa. Vai direto. Meio, Tomasso. Valeu. Relaxa aí. Tá, erro, ele moca a meia. Mais peão. Tô volto. Tô volto. Tô volto aqui. Tem um meia. Meia eu tenho, meia eu tenho, meia eu tenho, meia eu tenho, meia eu tenho. Puxou meio, com parado, parado. Muita granada, meio. Puxo de moto na varanda, tá? Passando, passando. É isso. Tá muito rápido esse jogo deles. Tá. Fondo pra caralho. Meio. Meio, meio, aqui. Tá, eu tô com um de vida. Vou jogar contigo, meio. Não, aqui. Mais um meio. Boa, boa. Comigo. Voltei, tá? Voltei, voltei. Tô sem bala, tô sem bala não. Cuidado bem, cuidado bem. Puxo pro baixo, puxo pro baixo. Nada fundo, hatch. Vou jogar fundo, então. Vou avançar no fundo. Vou avançando no fundo, tá ligado? Tem meio, tem meio. Que isso? Meio, caixa gorda. Meio. Meio, cara é muito. Meio, meio, porta do meio. Boa, boa, boa. Aquela padrão? É, vou escuro. É, vou fazer aquela padrão também. Tem que dominar fundo, tá? Vai escuro baixo, Ang. Vai escuro baixo. Vai no shift. Não tem que ir fundo, tá? Vou fazer. Não preciso fazer. Ah, tá. Os caras fizeram. Não precisa gastar. Não precisa gastar. Deixa eu dominar ainda. Tem meio pra esquerda? Tem, tem. Eu posso fazer do bunker. Então volta aqui. Volta aqui. Pra varanda. A gente tem que dizer que essa varanda aqui é com escuro. Quer cair bunker, Luqueira? Ah, tem que smogar pro bunker. Vamos entrar agora? Já pode deixar escuro já aí, velho. Escuro aí já. Tá, vou descendo. Vou chegar aí. Vou refazer a smoke aqui embaixo. Tem que ir, tem que ir varanda. Tem que ir varanda. Eu posso fazer smoke L. Pode vir, pode vir. Pode ter caminhão pra caramba. Hang, domina a varanda no time da Miss Smoke. Pode ser? Tá. Tendo fazer. 45, eu vou smogar L. Posso fazer? Pode fazer, pode fazer rapidão aí. Peace. Smoke L, Rex. Tendo lá, tem valente, tá? Tendo duas, tendo duas. Tendo duas. Varanda, varanda. 82. Dois varandas, dois varandas. Avançado. Dentro do bombe, dentro do bombe, dentro do bombe. Baranda, eu pego, eu pego, eu pego. Maravilha, maravilha. Um bom, assim. Vou pegar o gap set. Peace. Tequei duas, tequei duas. Tô solo escuro, hein, véi? Ai, fundo, 16 de vida no altar. Altar voltou, smoke, smoke. Boa. Deve ter mais um, deve ter mais um. Sniper aqui no fundo, tá? Não sei onde é que tá. Cadê? Tudo bom. Peguei varanda, peguei varanda. Eu tenho que jogar, joga, joga. Joga fundo, só não. Joga fundo aí, rapidão. Caralho. Só tem um fundo. Eu vou bater varanda aqui. Bora, 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 bombar. Bate, bate, bate. Foi, foi. Dentro do bombe. Ali, 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 ali. É, caminhão, caminhão. Caminhão azul, azul. Caminhão, caminhão, Luiz. Varanda, varanda, caminhão. Nada a fundo. Tá perto da caixa azul, né? Tá perto da caixa azul. Morro que avançado aqui. Varanda avançado aqui. Quer fazer meio... Meio B? Meio B, quem sabe? Fazer dois tempos, velho. Vamos fazer meio B. Começou escuro. Voltou. Smokei escuro. Peguei bomb A, peguei bomb A. Bomb A? Isso, quer fazer alb? Vamos fazer B, meio B. Bora. Mas é, vou fazer passo B e Tana. Fiz mais perto aqui. Vamos, vamos, vou colar. Bora, gente, bora, bora, bora. Boa, 3D, entra B agora. Era o Xavier, era o Xavier. Caixa azul, caixa azul. Peguei, vou desmachar. Vou plantar aqui. Boa, rapaziada. Vou fundo. Faça HPC, faça HPC. Isso. Peguei dois, peguei dois. Peguei fundo, peguei fundo. Bora fazer mais rápido. Bora fazer mais rápido, rapaziada. Dentro do bom, dentro do bom. Colocou CT. Colocou CT. Vou jogar rápido. Tá indo, tá indo. Colocou CT. HF de smoke. Vamos CT, vamos CT. Peguei no smoke. Colocou caixa. Planta, planta, planta. É isso, é isso. É isso, rapaziada. Prepara três escuro e o Rekt vai meio. Tá com spawn. Tá, beleza, beleza. Vou roubar direto. Ele tá fazendo HE insta escuro e smokando, tá? Cabelado. Cuidado. Cabelado na parede. Tem QB, tem QB. Vai direto, vai direto. Vou fazer minha MQ3. Calma, deixa ele... Tem que roubar. Peguei B, peguei B. Mais um, porta, porta. Porta, porta, porta. Porta. Boa, já planta isso aí. Não perde tempo. Cuidado escuro, guys. Cuidado escuro. Escuro, guys. Vamos olhar escuro ou alto agora. Eu tô deixando bem pra eles passarem, tá? Só fechar a mira aí que eu consigo pegar um de costa. Ele sabe de mim, mano. Tira a cara, tira a cara. Valoriza, valoriza. É os dois, é os dois, é os dois. É os dois, é os dois, é os dois. A porta, a porta. Eu tô surdo, se eu vou tirar, eu não consigo. Nossa, Marcelinho. Nossa. Acho que ele é que ele pescava. Será que é rádio de AUG? Achei de AUG? Pegar do fundo, tá? Tão avançado. Pegar do fundo? Ah, banalha só. Pegar nadinha. Não taquei, não taquei. O que a gente vai fazer, guys? Quer dominar no fundo? Não, tá 3x5, tem que pegar vantagem, velho. Calma aí. Só tem varanda aí em cima da caixa. 3x4, tá bom. Varanda. É de remake, hein? Não, mas já deu dano já na partida, pô. É. Ficou doce. É. Já rolou dano, né? Eu vou tentar traver aqui, ó, Marcelo. Tentar comigo. Vou smocar CT. Guaranda. Mais um CT, mais um CT. 20 segundos, Loreno. Os dois, pá. Cuida que ele pode te ver a tua arma aí. Tá pra ver no fade aí, ó. Uhum. Caralho, Luri. Muito bom, velho. GG. É teu, caralho. God, God. Tá pra ver. Tá pra ver.